Os dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão apontam que de janeiro a setembro de 2020, o número de assassinatos cresceram 24% em comparação ao mesmo período do ano passado. Ao todo foram 265 homicídios a mais, somando mortes por arma de fogo, arma branca e outros meios. Aqui na região central do Maranhão, em comparação ao restante do Estado, a cidade com maior número de homicídios foi a de São Domingos. Por lá, 17 pessoas perderam a vida vítimas de arma de fogo. Em Presidente Dutra, o número de homicídios ficou abaixo da média estadual, com nove mortes. De acordo com o delegado César Ferro, a maioria dessas pessoas tinham algum envolvimento com o mundo do crime. A grande maioria das vítimas desses crimes são pessoas envolvidas fortemente com o mundo do crime. São pessoas com várias passagens pela polícia, que respondem para o crime de homicídio, de roubo de carga, que participam de organização criminosa. Então, são criminosos contumados, a maioria dessas vítimas. Então, mesmo assim, foi instaurado inquérito, como deve ser, está sendo investigado os autores desses crimes. Como eu disse, vários foram esclarecidos, inclusive os feminicídios, todos foram esclarecidos com os seus autores presos, aguardando o julgamento aqui na UPR de Presidente Dutra. Em todo o Estado, foram 1.104 homicídios ocorridos no Maranhão, de janeiro a setembro, em 2019. No mesmo período de 2020, esse número já subiu para 1.369, com destaques para a cidade de São Luís, que lidera os casos de homicídio no período. O aumento de mortes aconteceu mesmo durante o período do novo coronavírus, que fez com que estados adotassem diversas medidas de isolamento social durante o ano. Ou seja, houve uma alta na violência, mesmo com menos pessoas nas ruas. Tivemos um ano aí ímpar, muito complicado, um ano difícil de pandemia, né? E esse aumento, na verdade, não foi só no Maranhão, foi um aumento nacional. Esse aumento no que se refere aos homicídios, né? Então, e na nossa regional aqui não foi diferente, né? Estamos há quase quatro anos diminuindo esses índices e agora houve esse aumento. Principalmente naquele período lá de março até julho, né? Que foi o ápice nosso aqui da pandemia. E aí Obrigado.